É importante, quando for lavar o cabelo em casa, que tenha bastante delicadeza. Às vezes as mulheres, por falta de paciência, acabam lavando o cabelo com uma massagem muito forte, muito vigorosa. Isso pode acabar danificando os fios, principalmente após um clareamento, um fio que já está mais fragilizado por um alisamento. Então é importante que a higiene seja feita de uma forma leve, que ela limpe, mas não agrida o fio. Até na hora de secar com a toalha, precisa ter muita delicadeza, não pode fazer fricção, digamos assim, como se estivesse lavando uma roupa. O cabelo é uma matéria delicada, que precisa ser tratado com carinho. Às vezes todo mundo quer um resultado maravilhoso, mas não se dispõe a ficar 5 minutos a mais para fazer um desembaraço adequado, para fazer uma lavagem, deixar um tempo de pausa da máscara e do shampoo que o cabelo precisa. Então eu digo que sempre é uma colaboração. Todo mundo tem aquilo que quer, desde que você faça a sua parte, precisa de dedicação. O cabelo bonito tem alguns segredos. E de repente pode ser um simples fato de pentear com delicadeza, passar a toalha com mais calma, usar um secador na temperatura adequada, evitar o uso de chapa todos os dias, babyliss, que são grandes inimigos. E com essa moda de ondas, as mulheres acham que o cabelo é feito de ferro. Pode passar todos os dias e não é recomendável. E sempre muito protetor térmico, fundamental. O cabelo sofre como a nossa pele, então nós precisamos de proteger ele. Usar produtos com filtro solar, por causa que nós moramos em uma região muito quente, passamos com uma exposição solar grande. Isso faz com que o cabelo não fique oxidado, não perca a cor.